O espelho representa a alma humana, espelho manchado, alma manchada, espelho velho, alma envelhecida, espelho sujo, alma suja. Então sonhar limpando o espelho é limpando a alma, o seu espelho no mundo espiritual representa a dimensão ou a sua própria alma. Sonhar limpando qualquer coisa é bom, ruim é quando não consegue limpar ou está sujo. Sapato, casa, vidro, janela, tudo que você limpar no mundo espiritual é bom, mostra que você está alimpando a sua vida. O espelho no mundo espiritual está ligado à sua alma, aí a sua alma também tem os três elementos, o seu corpo tem três elementos, porque os três se dividem em três, o corpo se divide em três, a alma se divide em três e o espírito também. O espelho é um portal, às vezes o espelho é um portal, mas nesse caso aí que apenas ela limpando o espelho, ela não botou mão dentro nem nada, significa a alma dela. Talvez você esteja fazendo uma limpeza de mente, é isso que a gente tem que fazer no final de ano, né? Limpar a alma de tanto negativismo, gente do céu! Hoje ninguém pode ligar uma televisão, que matou, morreu, lascou, é... As coisas parecem que os caras vivem de desgraça. Limpar o espelho é limpar a sua alma. Aí tem os detalhes. Lembre-se, João Wilson de Assis sempre diz, os detalhes mudam tudo. Pastor, sonhei limpando o espelho e ele ficava limpinho, então o primeiro elemento é limpar o espelho. Primeiro elemento é espelho, segundo é limpinho. Pastor, sonhei limpando o espelho e eu me via no espelho. Aí vai aumentando. Você está entendendo? Porque um sonho pode ter mil interpretações. Por quê? Porque pode ter mil detalhes. Pastor, sonhei limpando o espelho e eu me via no espelho. Além da limpeza da alma, é uma análise da psicanálise sua, da sua psicologia, é uma análise da sua pessoa. Pastor, sonhei limpando o espelho, mas a minha imagem estava torta. Então, sonhei limpando a alma, mas a minha psicologia, a minha mente está meia torta. Eu estou meio doido da cabeça. Sonhei limpando o espelho, mas eu estava sem cabeça. Quer dizer que sua alma está dizendo que você não tem cabeça. Ah, sim! É. Sonhei limpando o espelho, eu me via no espelho, eu estava todo deformado. Então, o sonho está mostrando que sua alma está dedé. Está o quê? Dedé. Dedé. É deformada. Sonhei limpando o espelho, pastor. Ele ficava tão limpinho, então, o primeiro personagem é sonhar limpando, espelho, alma. E ficava limpinho, terceiro. Vocês somos três. Veja, os três elementos dos sonhos, joiço de Assis, você não encontra em canto nenhum na neta. É. Aí, sonhei limpando o espelho e o espelho caía. Já é outra coisa. É a alma caindo, depré. Pastor, sonhei limpando o espelho, o espelho quebrava. Cuidado com a personalidade, cuidado com depressão. Ah, sonhei comprando um espelho novo. Aí é vida nova, alma nova. Aí tem espelho dourado, alma rica. Espelho prateado, espiritualidade. Espelho preto. Espelho preto, ele é um portal dimensional. Era o espelho mais utilizado pelo espiritualista, o espelho preto. Hoje não tem. Hoje não tem mais espelho preto, né? É, o espelho preto. Aí tem o espelho dourado e tem o espelho prateado. Alguns espelhos eram feitos de prata, vidro e prata. Quando fizeram o vidro. A China fez o vidro. Mas antes de fazer o vidro, o espelho era opa, prata, prateada, polida. Pedra polida, pedra como ágata. Polida, tem ágata negra, ágata azul. Essa pedra aqui é de ágata. Eu trouxe lá do chapada diamantina. Se você pule ela, você se vê dentro dela. Estou me vendo dentro dela. O ouro também. Você faz uma lata de ouro, pule, você se vê. Então tem espelho de ouro, tem espelho de prata, tem espelho de pedra. Aí pedra preta, pedra sabão, pedra ágata, pedra não sei o que lá. Aí vai subdividindo. No mundo espiritual tem três tipos de espelho. O amarelo dourado, o prateado e o negro. O espelho negro é o espelho da branca de neve. Da bruxa da branca de neve. É um espelho portal. Você pode ir para o céu, para o inferno, para o mesmo lugar. E para dentro de você mesmo. E além disso, tem o espelho de água. Vem, Maria! Dê uma olhada aí sobre tudo sobre o espelho. O espelho de água é muito usado em adivinhação. Quando você quer saber que fez algo ruim, aí você na lua cheia, você mexe a água para o lado direito, faz uma reza, aí aparece a cara da pessoa. Pastor, alguém roubou o meu cachorro. Foi? Foi. O cara ia lá, pegava a água numa bacia, mexia a água e mandava a pessoa olhar na bacia. Aí quando a pessoa olhava, via a cara de que roubou. Oxi! Isso faz parte das adivinhações antigas. Demais assim, demais, demais. Isso é feito em São João? É. Mas em São João eu não gosto não. Aquele negócio de São João ali parece uma maldição. Se você não vê o rosto, você vai morrendo. Isso aqui é uma maldição. Não faz aquilo não, tá? Por favor. Eu não vou ensinar aqui como é que faz. Porém, se faz. Se faz com a água. Aí tem vários elementos que você junta a água, inclusive uma reza. Aí você mexe a água e manda a pessoa olhar para a água. Olha para a água. Aí a pessoa pergunta a sua avó, sua bisavó. Isso era feito demais. Ninguém escondia nada, não. A água dizia. A água sabe de tudo. Tu não sabia, não? Tem água dentro de você, tem água fora. Você mija a água, você bebe a água. É. Essa brincadeirinha do dia de Sanjamba, eu acho que é uma maldição. Não é para fazer, não. Se você não vê, você está lascado, vai morrer esse ano, não é? Ave Maria, isso é um feitiço, velho. É um feitiço ao contrário, para te lascar. Então, essa brincadeirinha de São João, ela é derivada do espelho água, chamado espelho d'água. Você poderia fazer na beira de um rio, né? É. Você gira ela com tantos dedos, a água gira. Quando a água gira, né? Aí você ou olha ou manda alguém olhar. E quando você olha, né? Isso aconteceu no livro, no livro Riacho das Quengas, que é um filme maravilhoso, que está aí no nosso canal, totalmente grátis. Quem quiser assistir, Verônica teve um encontro com as águas. Verônica. A água sabe de tudo. Não tem como esconder nada da água. Até porque você, 78% é água. Você é 70%, entre 68% e 78% da água. Suas células, tudo, tudo é formado com água. A água sabe de tudo, velho. Tudo. Nós nascemos da água, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porque agora vemos como por um espelho, em enigmas. É. Então existia vários espelhos. Tem um nosso vídeo aí, que fala, você diz assim, tudo sobre espelho, Jó Estudia 6. Coloca na busca do YouTube. Aí aparece, eu falando, espelho preto, espelho amarelo, espelho d'água, espelho de ouro, espelho de prata, espelho de ágata, que é muito bom, espelho de ágata. Espelho de mármore, só com espelho de mármore, eu não gosto do espelho de mármore. É muito frio. O mármore é muito frio. É. O espelho de pedra preta fica preto, né? Você pula ele, aí você aparece. Só que ali pode aparecer ao seu lado um bicho, um demônio, um anjo. Aí você pode ser abdududu. Pode ser o quê, rapaz? Abdudududu. Abduzido para dentro da pedra. Lascou, velho. Por isso que não se deve dormir com espelho na cama. Espelho na cama é só em motel, porque acaba vendo, uh, uh, aqueles caras da academia, em vez de ficar olhando para a mulher, né? Fica olhando para os peitão dele. Uh, que peitão, sou demais. Espelho para dormir? Não. Espelho para comer? Sim. Espelho para tomar banho? Sim. Espelho com água? Ótimo. Espelho banhado com água? Uh, muita força. Tenta se olhar no espelho banhado por água. É porque os espelhos não aguentam água. Quando bate água, já desmantela tudo. Mas tem uns espelhos especiais para água. Liga para mim que eu te ensino. É, espelho na água? É ótimo. É. Usando salto alto. Como era o sonho? Que sapato era? Espelho, meu, existe alguém mais bonito que eu? Não. Eu, Chiquinho, sou o cara mais bonito do mundo. Dizem à minha mãe que eu sou o homem mais bonito do mundo. Você acha que minha mãe é mentirosa? Dona Marinette. Hã? Ei, rapaz. Você acha que minha mãe é mentirosa, rapaz? Ela disse que eu sou o mais lindo, mais gostoso, mais, 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 mais maravilhoso do mundo. Eu me sinto o máximo, Dona Marinette. É minha mãe que dizia. Minha mãe não é mentirosa não, tá? Minha mãe é verdadeira. Eu sou o verdadeiro filho da mãe. Minha mãe dizia, esse menininho, esse molequinho é tão bonito, é o homem mais bonito do mundo. Vai ser um pastozinho do bigode branco. E é? É. Ai, que menino lindo, ela dizia. É. Alcione também acha, tá? E é? É. Você acha que Alcione e mãe é mentirosa, hein? É. Deixa eu ver mais. Espelho, porque o cara quer fazer as coisas olhando no espelho, né? Nós temos um espelho, olha aqui o espelho, espelho, espelho meu, e fica escutando em nós. Aí, só sai propaganda. Se eu falar assim, eu quero comprar um boi, eu quero comprar um cavalo, eu quero comprar um boi, você sabe quem é que vende um boi? Boi! Eu quero comprar um boi, irmão, para botar na minha fazenda. Daqui a pouco tu vai ver. Eu vou sair, eu vou fechar o site aqui, aí vou abrir de novo. Daqui a pouco aparece, compre boi, venda um boi, eu quero comprar boi, você quer vender? Deixa eu ver aqui. Aqui o cara está fazendo o que? Isso é propaganda de quê? Aqui é plano de saúde. Não gravou ainda não, porque tem hora que ele grava, não é? Aqui a gente fica escutando em nós. É os espíritos do celular. Pois é, pois é. Não, o espelho é bonito, você olhar a sua bunda, olhar as coisas, mas você tira a foto do celular. Cuidado de não perder o celular, viu esse menino? É, mas dormir não, dormir não. O espelho, pule, pule, tudo bem. É, já sonhei que eu era bruxa em outra vida, isso é ruim. Como é que foi o sonho? Como é que foi o sonho? Não pode ter espelho no quarto, não. No quarto, assim, apontando para você dormir. Daqui a pouco, quando voltar, só tem boi no celular. É, é. Tem um grande no meu quarto, pode ter enorme, desde que não veja você dormindo. É, pode ser que alguém, dependa da lua e do outro, de tudo, alguém pega e sai de dentro do espelho, pega você ou você entra para dentro do espelho? É. É. Quando você entra dentro do espelho, você sai onde você pensou. E a gente pensa besteira. É. O espelho não é bom vendo você dormir, mas pode ter espelho no quarto. É, quando você dorme, sua alma sai. Aí, ela pode sair, alguém do espelho vir e pegar. Entendeu? É. Ok? Pronto. Vamos para outra pergunta, porque hoje tem culto, tá? Tem culto hoje.